Olá, minhas divas e minhas divas também, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um bate-papo. Quero ter uma reflexão aqui com vocês, que eu já toquei nesse assunto lá no Instagram e eu resolvi trazer esse assunto aqui também para o canal, que eu acho muito importante. E de vez em quando eu quero trazer mais vídeos assim. Então já deixa o like se você gosta de vídeos de bate-papo, sabe? Trocando essas ideias, essas reflexões. E já me conta aqui nos comentários também a sua opinião sobre esse assunto. Eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava só reclamando do cabelo dela, do corpo dela, do relacionamento, que não anda muito bem, né? Nunca andou, na verdade, bem. Uma coisa que eu fiz ela parar e pensar é o que ela estava fazendo para mudar aquela situação no qual ela estava se encontrando no momento. Um exemplo, ela estava reclamando do cabelo dela, que não estava tão legal assim, que ela estava sem paciência de cuidar, aí o cabelo dela está quebrando. E eu falei assim, tá amiga, você está reclamando do seu cabelo, mas você não está fazendo nada para mudar. Você tem o manual do cronograma capilar, que para quem não sabe, né? Vou explicar aqui para quem é nova. É um e-book que eu lancei com todas as melhores receitas caseiras, com dica dos melhores produtos capilares, ensinando você, desde o início, a entender a estrutura do seu fio e como que você vai fazer para tratar com o cronograma exclusivo para cada pessoa que tiver o manual. Então, assim, ela tem tudo ali na palma da mão dela. E eu falei assim, tá, você tem o manual. Você fez alguma receita caseira com o Snare? Você seguiu as minhas dicas que eu dei lá no e-book? Falei, aí fica difícil, né? Beleza, você está reclamando do seu cabelo, mas a solução você tem aí. Basta você fazer. Você está reclamando do seu corpo que você não está satisfeita e tudo mais, você está acima do seu peso. Mas o que você está fazendo hoje para mudar? Ai, amiga, eu estou sem tempo. Eu estou com preguiça. Uma coisa assim que a maioria das pessoas falam. Eu não tenho dinheiro para poder ir em uma academia, para poder fazer um crossfit. E aí eu virei para ela e disse, você tem o seu celular com acesso à internet. Então, você consegue sim fazer uma atividade física. Buscando aqui no YouTube. Hoje a gente tem uma plataforma, a gente tem o Google. A gente tem várias, várias redes sociais que a gente pode usar ao nosso favor, sabe? Sem precisar gastar. Às vezes a gente reclama, reclama, reclama da nossa vida, mas a gente não faz nada para mudar. E aí o outro detalhe que eu também falei para ela, você está em um relacionamento que não te faz bem, o cara só te puxa para baixo. Acaba com a sua autoestima. E você está nele por quê? Você é uma mulher independente, tem o seu trabalho, tem a sua casa, não depende de ninguém. E aí você está depositando toda a sua energia, toda a sua força, todo o seu amor próprio em uma pessoa que só está te destruindo, que não está nem aí. Hoje eu não consigo entender o porquê que você está tendo essa atitude. E aí quanto mais você reclama, mais coisa negativa você vai atrair para a sua vida também. Tudo que aconteceu na minha vida é graças a Deus, mas também eu tive força de vontade de sair da situação no qual eu estava me encontrando. Eu não estava satisfeita. E para tudo isso que eu falei, e para muitas coisas que eu sei que muitos de vocês devem passar também, gente, só basta você querer. Aí você fala assim, ah Diva, mas querer não é tão simples assim, não é tão fácil, eu sei que não é fácil. Infelizmente, só tem essa palavra, gente. Você tem que querer mudar a situação da sua vida no qual você se encontra hoje. Você não está satisfeita? Faça algo por você. Não está satisfeita com o seu cabelo? Vai lá e trata. Não está satisfeita com a textura do seu cabelo? Vai lá e bota uma lace. Não está satisfeita com o seu corpo? Vai lá e movimenta. Não está satisfeita com o seu trabalho? Tenta empreender, criar algo. Faça diferença. Pensa, mas não vai adiantar nada você ficar só se lamentando. Não vai mudar a situação na qual você se encontra hoje. Depois que eu falei também, né, sobre isso lá no Instagram, muitos seguidores se identificaram e falaram, caraca, realmente, às vezes, é uma coisa tão óbvia que a gente fica presa, agarrada naquilo ali, achando que a gente só vai ser feliz se tiver aquilo. E, gente, principalmente o Instagram, né, que é uma rede social, onde a gente só mostra as melhores partes, né? Que você não vê a galera no Instagram muito mostrando coisas negativas. Então, no Instagram, você mostra as melhores partes. Então, você está sempre ali, ó, consumindo o quê? Alegria, a vida perfeita dos outros. E aí, você começa a se comparar, você começa a querer a ter aquele corpo que fulana tem, a ter aquele cabelo que ciclano tem. Aí que está a questão do negócio. O que que a fulaninha lá fez para poder ter aquele corpo? Será que ela fez uma cirurgia? Será que ela fez dieta? Será que ela se movimenta? Será que ela faz musculação pesadão todo dia? Entendeu? Se ela faz aquilo e você não faz, é difícil de você conseguir alcançar, não é verdade? Ah, eu quero o meu cabelo gigantesco, black power poderoso, igual o da diva. Mas você cuida do seu cabelo três vezes na semana? Você segue as dicas que eu compartilho aqui no canal? Você tem um anual do cronograma capilar? Então, assim, gente, isso, vamos acordar para a vida. Vamos fazer o nosso carrão andar. Você merece ser feliz, você merece o melhor dessa terra, eu e você. E tem uma regrinha que eu escutei esses dias que eu guardei para mim. Que, em primeiro lugar, Deus. A gente tem que buscar Deus, né? Fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. Em segundo lugar, a gente. Olhar para você o que que te faz feliz, o que que te faz bem. Em terceiro lugar, família. Que é onde é o nosso alicerce. É dali que vem a nossa força. E se a família põe em busca, também deixa a família falar. Mas... Pela regrinha, entendeu? Em terceiro lugar, família. Em quarto lugar, gente, o trabalho. Muitas das vezes, a gente acaba pulando essas etapas. Tem pessoas que colocam o trabalho... Porque eu já fiz isso, eu já coloquei o trabalho em primeiro lugar. E esqueci de Deus. E esqueci da minha família. E eu só me dei mal. Coloquei também a família lá em primeiro lugar. Os parentes. E me dei mal. Seguir essa regrinha básica foi o que fez a diferença na minha vida. E eu tenho certeza que é o que vai fazer a diferença na sua vida também. Às vezes você não entende por que que a sua autoestima está tão baixa assim. Quando a gente para para analisar vários setores, a gente acaba entendendo por que que a gente se encontra na situação no qual estamos, né? No qual você está. Lute por você, lute pelos seus sonhos, ora, entrega nas mãos de Deus. Independente da sua religião. Busca ali de acordo com a sua fé, no que você acredita. E começa a abençoar a sua vida. Para de usar a palavra Ai, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. E começa a partir de agora já agradecer a Deus pelo seu futuro. Senhor, obrigado pela minha casa. Senhor, obrigado pela minha empresa. Senhor, obrigado porque hoje eu tenho muita saúde. Senhor, obrigado pela minha família. Começa a agradecer mais. Quando vier no lado negativo, eu falo no lado positivo. É difícil, gente, de fazer isso? É difícil. Não vou falar para vocês que é fácil, porque não é. Eu também, tipo, eu sou uma pessoa. Gente, eu sou sargitariana. Então, assim, eu sou uma pessoa. Muito fácil de se estressar, muito fácil de reclamar. Mas eu me policio sempre. E eu sempre estou aqui, ó. Matutando, pensando. Não, Deus, não posso ser assim. Senhor, me molda. Senhor, me mostra. Que caminho eu devo seguir? O que eu devo fazer? Entendeu? A reflexão de hoje. Eu precisava vir falar isso com vocês. Meu coração aqui está queimando, sabe? Porque eu não sei quem precisava, quem precisa, né? Ouvir essas palavras. Mas eu espero que tenha feito a diferença aí na sua vida. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me conte aqui o que você achou e como que anda a sua vida. Se você pensa assim como eu penso. Ou se você tem uma opinião diferente também, tá? Me conta tudo o que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui. Mil beijos. E até a próxima.